Vou fazer uma explicação rápida aqui sobre a vacina. A doença, o vírus que causa a covid-19, ele chama SARS-CoV-2. Esse é o vírus, que é um coronavírus. Esse vírus causa uma doença chamada covid, que é coronavirus disease-19. Quando o vírus entra em contato com o organismo, normalmente todo mundo que é infectado pelo organismo, o organismo responde de duas maneiras. A primeira delas, a gente produz anticorpo. Anticorpo é uma proteína que fica circulando no nosso sangue e que tem a forma de um Y. Cada bracinho desse Y é capaz de ligar a um vírus. Esse vírus, quando entra dentro do corpo, ele, na verdade, ele vem numa célula que tem uma proteína aqui na superfície. O vírus encaixa nessa superfície, entra para dentro da célula, se multiplica, formando vários vírus, e mata essa célula. Quando a gente produz esse anticorpo, quando o vírus vai entrar na célula, este anticorpo se liga ao vírus e o vírus não consegue entrar dentro da célula. Uma outra coisa que a gente produz em resposta ao vírus é o que a gente chama de resposta celular. A gente tem circulando no nosso sangue algumas células chamadas linfócitos. Quando o vírus entra no organismo, essas células são ativadas e uma célula que foi infectada por um vírus e que ainda não morreu, mas que tem o vírus dentro dela, antes dela multiplicar o vírus e jogar muito vírus para fora, os linfócitos vêm e matam essa célula, eliminando o vírus. Então, em resposta ao vírus, para se proteger, para tentar combater a doença, a gente produz anticorpo e a gente produz uma resposta celular. O que é a vacina? A vacina é, ao invés de a gente ser infectado pelo vírus, a gente tem uma vacina que joga para dentro do organismo algumas coisas que parecem com o vírus. A Coronavac, que é a vacina do Butantan, ela tem exatamente o vírus da Covid, o Sars-CoV-2, só que ele foi inativado. Então, ele foi morto por calor, produtos químicos. Aí, eu jogo para dentro do organismo um vírus que está inativado, que não é capaz de causar a doença, e o organismo vai produzir anticorpo e a resposta celular. As vacinas da AstraZeneca, junto com Oxford e junto com a Fiocruz, e a vacina da Janssen, que não vai ser produzida no Brasil, essas duas vacinas usam uma outra estratégia. Eles pegaram um vírus que normalmente infecta a gente, que chama adenovírus. Esse adenovírus foi manipulado dentro do laboratório e um pedacinho do material genético do vírus que causa a Covid-19 veio para dentro desse adenovírus. Então, a vacina injeta dentro do nosso corpo um vírus que foi manipulado no laboratório e esse vírus leva um pedacinho do coronavírus lá para dentro. Em resposta à vacina, a gente também produz anticorpo e célula. A vacina da Pfizer, são as mais que a gente tem ouvido falar mais, da Pfizer e da Moderna, usam uma outra estratégia. Esse coronavírus, é um vírus que parece, ele chama corona porque ele tem uma coroa, e dentro dele ele tem o seu material genético, é um RNA. A vacina da Pfizer e da Moderna pegaram este RNA e puseram esse RNA como se fosse dentro de uma gota de gordura. A gente chama de um lipossomo dentro de um envelope. Isso é injetado dentro da gente, aqui dentro, aqui na superfície desse envelope, como se fosse uma bolhazinha de gordura, que lá dentro tem o material genético do vírus, entra na nossa célula, produz anticorpo e produz células. Então, existem outras vacinas, mas aqui o que nós estamos falando é a Coronavac do Butantan, que é vírus inativado. A vacina da AstraZeneca e da Janssen, que são adenovírus. E a vacina da Pfizer e da Moderna, que são vacinas de RNA. Todas elas, todas elas, são absolutamente seguras. Eu participei do ensaio clínico, o Ciro Libanês foi um dos centros que testou a vacina da Janssen. O estudo encerrou ontem. Eu tomei a vacina da Janssen, que é essa do adenovírus. Na verdade, eu não sei se eu tomei o controle ou se eu tomei a vacina, porque o estudo não fala pra gente. Eu já tomei a vacina. Todas elas são absolutamente seguras. Nenhuma agência no mundo, nem a agência americana, nem a agência europeia, nem a Anvisa no Brasil, está relaxando com os critérios de segurança da vacina. Eles estão acelerando os processos de autorização. Estão sendo mais rápidos, porque a gente precisa. Então, todas elas são seguras. Qualquer, a primeira delas que chegar no mercado, todo mundo aqui em casa vai tomar, sem o menor medo. Tem muita fake news por aí. Não acreditem em nenhuma delas, porque nenhuma delas é verdadeira. Todas as vacinas que chegarem no mercado são seguras e a gente pode tomar, e aqui em casa a gente vai tomar. Até que a gente tenha vacina, que é a única arma que a gente vai ter para diminuir a pandemia, hoje a única arma que a gente tem é distanciamento, máscara, álcool gel, evitar aglomeração e se cuidar. Um abraço para todo mundo. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem.